Música Autoridades locais e estaduais prestigiaram a reinauguração do novo pronto atendimento que funcionará 24 horas. Com recursos próprios o município investiu mais de 640 mil reais para ativar novamente a unidade que conta com sala de primeiros atendimentos, área pediátrica e 14 novos leitos. Vamos entregar hoje no dia do aniversário do município, 30 de março quando o município completa 23 anos de emancipação político-administrativa esta grande obra que eu diria que vai ser mantida com recursos próprios foi reformada com recursos próprios e vai ser entregue totalmente à população, totalmente remodelada totalmente reestruturada conforme as normas da Anvisa e da Vigilância Sanitária. A unidade estava interditada desde outubro de 2013 Foram contratados 14 médicos especialistas em urgência e emergência A direção da unidade estima o atendimento de cerca de 150 pessoas por dia Isso o município precisava porque pela proximidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição eles superlotavam a emergência do Conceição o que dificultava também para eles os atendimentos emergenciais Então isso vai ajudar tanto os pacientes que realmente têm doenças graves de média e alta complexidade como resolver o mais rápido possível pacientes de baixa complexidade que a gente possa resolver aqui, receitar e ele continuar o tratamento em casa O deputado estadual Valmir Comim representou a Assembleia Legislativa Ele parabenizou o município pela iniciativa e ressaltou que poucos municípios da região têm o atendimento 24 horas com recursos próprios Uma atitude ousada que pode por um detalhe salvar vidas Eu sempre questiono quanto custa uma vida São poucos municípios, são raros municípios em Santa Catarina, 295 que têm essa condição e a coragem de exercer uma posição de proporcionar à sociedade um pronto atendimento 24 horas por dia Está de parabéns o Moacir, a toda a sua equipe, todos aqueles que se engajaram por todos os procedimentos que culminaram para que a gente pudesse estar aqui na noite de hoje inaugurando esse trabalho de excelência que vai ser prestado a toda a sociedade de Capivari Após a cerimônia de reinauguração, a comunidade comemorou o aniversário do município com o tradicional bolo, que neste ano mediu 23 metros de comprimento simbolizando a idade do município